Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Quase 35 mil postos de trabalho foram criados no Brasil no mês de maio. É o que mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, divulgados nesta tarde pelo Ministério do Trabalho. De acordo com o relatório, o carro-chefe da geração de emprego foi a agropecuária, com mais de 46 mil vagas, seguida pelos setores de serviços, indústria e administração pública. Este foi o terceiro mês no ano e o segundo consecutivo com alta na geração de empregos. Oportunidades de emprego em apenas um clique com o aplicativo Cinefácil do Ministério do Trabalho. É possível consultar vagas de trabalho, se candidatar a uma delas e até agendar uma entrevista. Há quatro anos, Elenilde busca uma colocação no mercado de trabalho. Até agora, a oportunidade ainda não chegou, mas ela é insistente. Esta foi a segunda vez nos últimos dias que a candidata a uma vaga de auxiliar de serviços gerais vai até uma agência do trabalhador em busca de emprego. Mas a partir de agora, ela vai poder acompanhar as vagas e se candidatar a uma delas sem sair de casa. Elenilde baixou o aplicativo Cinefácil, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, que permite acessar as oportunidades de emprego e agendar entrevista diretamente com o empregador. Para ela, a nova tecnologia vai possibilitar economia de tempo e dinheiro. Às vezes não tem nem dinheiro para pagar ônibus, trazer uma criança, criança de colo. O aplicativo pode ser instalado em celulares e tablets e permite que as pessoas acessem, além das vagas de emprego, informações sobre a bônus salarial e acompanhe os pagamentos de parcelas do seguro-desemprego. Para utilizar o aplicativo pela primeira vez, o trabalhador precisa de um código de acesso. Para obter o QR Code, que é o código de acesso ao aplicativo, o trabalhador tem que vir até uma agência do Cine. Ou então, se ele já estiver cadastrado no Sistema Nacional de Emprego, pode gerar no portal Emprega Brasil. Com o acesso liberado, a pessoa pode consultar as cerca de 50 mil vagas diárias de todo o país que o Cine disponibiliza. A inserção das vagas pode ser acompanhada em tempo real. Desde que o sistema, que é o aplicativo, encontre uma vaga no mesmo perfil desse trabalhador, o sistema vai enviar uma alerta dizendo se esse trabalhador tem interesse ou não por essa vaga. Esse trabalhador, quando ele opta por querer pleitear essa vaga, ele já é marcado com o empregador uma entrevista de emprego. Já tem ali para ele a hora, o local, que ele vai se dirigir para fazer aquela entrevista de emprego. Com o uso do aplicativo pelos trabalhadores, a fila dos postos do Cine devem ser reduzidas. O trabalhador, hoje, ele economiza ao não ter que gastar com vale-transporte, a não ter que se alimentar fora da sua residência, porque ele pode consultar se existe ou não essa vaga de trabalho para ele, da sua casa, com o seu aplicativo, que está no seu celular, facilita e dá mais dignidade ao trabalhador. O presidente Michel Temer está em Moscou, na Rússia. A visita marca a retomada da agenda de alto nível entre os dois países e busca ampliar a parceria econômica entre Brasil e Rússia. A nossa repórter Thaisa Dias acompanhou o dia do presidente. Veja como foi. O presidente Michel Temer foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, e pelo embaixador brasileiro em Moscou, Antônio Salgado, com honras militares. Depois disso, se reuniu com o presidente da Duma, que é a Câmara dos Deputados da Rússia, Vyacheslav Volodin, deputados e ministros. Michel Temer afirmou que vai trabalhar para ampliar a relação entre o legislativo dos dois países e destacou as medidas adotadas no Brasil com o apoio dos parlamentares para recuperar a economia do país, como a criação de um teto para os gastos públicos e a agenda de reformas do governo. O presidente Michel Temer também destacou aos deputados e ministros a importância do diálogo estratégico entre Brasil e Rússia e disse que a parceria vai além da questão econômica. E ainda afirmou que espera resultados positivos da visita oficial. O presidente Michel Temer também se reuniu com o vice-primeiro-ministro russo, Arkady Dvorakovich. Após o encontro, eles fizeram o encerramento do seminário de captação de investimentos russos no Brasil. Temer voltou a falar sobre as reformas e também citou áreas que têm atraído investidores estrangeiros. O presidente mencionou as mudanças na legislação que desobrigaram a Petrobras a ter participação nos consórcios de exploração de petróleo, que segundo ele, já deram resultados positivos. No setor de petróleo e gás, a nova lei aprovada, eu acabei de dizer, dá o direito de escolher onde explorar. Nós removemos as barreiras legais que dificultavam investimentos estrangeiros. Portanto, eu estou certo que serão muitas as possibilidades para novos aportes de empresas russas que atuam no setor. O presidente ressaltou que a economia brasileira já demonstra claros sinais de recuperação, como a queda da inflação e da taxa de juros e o aumento do PIB no primeiro trimestre, e convidou os investidores russos a participarem desse novo momento do Brasil. Já verificamos logo nos primeiros leilões que estamos fazendo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, não é? Que as novas regras são mais acertadas. Nós tivemos muita procura e ágios extraordinários. Isto até é um sinal muito acentuado de credibilidade e de confiança. Na verdade, é sinal de que investir no Brasil é ganhar. Ainda em Moscou, o presidente Michel Temer falou rapidamente com a imprensa sobre a tramitação da reforma trabalhista no Senado Federal. O presidente está confiante na aprovação da matéria pelo plenário da Casa. Isso é muito natural. Passa por várias comissões, ganha numa comissão, pede na outra, o que importa é o plenário. Portanto, é uma etapa só. Aliás, vocês se recordam que no caso da Câmara dos Deputados, também houve um primeiro momento que a urgência não chegou a ser votada, não chegou a ser aprovada, não é? E depois foi para o plenário, ganhamos com muita facilidade. Então, agora vai para o plenário, o plenário é que vai decidir, e lá o governo vai ganhar. Para o embaixador russo no Brasil, a visita do presidente Michel Temer à Rússia é momento de discutir cooperação bilateral e de como aumentar os investimentos e o comércio entre os dois países. Os empresários aí, ouvindo as palavras do presidente Temer sobre a situação econômica no Brasil, eles recebem uma mensagem importante política de que eles são bem-vindos ao Brasil, por exemplo, os investidores russos, as empresas russas são bem-vindas ao Brasil e que o governo brasileiro, as autoridades, vão criar condições favoráveis para que o negócio deles seja próspero. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou hoje da missa em memória de Jorge Bastos Moreno. Na homenagem, ele falou sobre a trajetória do jornalista. Colegas de profissão, autoridades, familiares e amigos acompanharam a missa de sétimo dia em memória de Jorge Bastos Moreno. Jornalista com mais de 40 anos de carreira, Moreno faleceu na semana passada, em decorrência de complicações cardiovasculares, aos 63 anos. Depois da missa, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, destacou a trajetória do jornalista. Ele era um homem muito inteligente e também muita alegria. Então, ele era uma pessoa especial, uma perda muito grande para todos nós que amávamos ele. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.